Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula também é de fundamentação. Nós já entendemos que o espaço é socialmente produzido. Ele expressa as contradições e conflitos de uma sociedade. Agora, a gente vai tornar esse pensamento mais situado. E, para isso, a gente precisa compreender as especificidades da formação social do Brasil urbano-industrial. Ou, dito de outro modo, a metrópole na periferia do capitalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para a nossa aula do curso de pós-graduação. E hoje nós vamos trazer a especificidade do processo de urbanização na periferia do capitalismo. Trabalhamos as ideias teóricas sobre a produção do espaço urbano de um modo geral, mas vamos mergulhar num processo específico de uma sociedade dependente que tem raízes escravistas, como nós vamos mostrar aqui. Metrópole na periferia do capitalismo, urbanismo das ideias fora do lugar. Essa aula se baseia em uma bibliografia da minha parte no livro Metrópole na periferia do capitalismo, que foi escrito em 1996, e vocês têm acesso a ele lá no site, erminiamaricato.net, porque eu decidi que eu não ia fazer a segunda edição e o livro ficou acessível. Depois nós temos também um capítulo de um livro, A Cidade do Pensamento Único, que foi organizado por mim, pelo Carlos Weiner e pela Otília Arantes, e o meu capítulo se chama As Ideias Fora do Lugar e o Lugar Fora das Ideias. Mas, para o final da aula, nós vamos mencionar alguns autores que deveriam ser de leitura obrigatória em todos os cursos universitários no Brasil, que alguns chamam de intérpretes do Brasil, ou os autores que tratam da formação nacional no Brasil. Nós vamos mencionar essa bibliografia. Eu começo com algumas fotos que eu peguei no Google Earth, antes de mais nada, de dois países muito organizados da Europa, a Holanda e a Suíça. Por que eu trouxe essas fotos? Porque muitos dos nossos planos e da nossa legislação é inspirada nessa realidade. Uma realidade que o Estado tem o controle rigoroso sobre o uso e a ocupação do solo. uma realidade em que você não vê ociosidade e vê muito, mas muito pouca informalidade. Cada coisa no seu lugar. O que é urbano tem um uso urbano, o que é rural tem um uso rural. e você pode ter, inclusive, ilhas de rural dentro do urbano. Pequenas propriedades, como vocês estão vendo, é um país relativamente pequeno, com uma história de ter passado pela produção feudal, pela sociedade feudal. Várias cidades da Holanda e um slide da Suíça. Eu escolhi esses países porque eu fiz algumas viagens e já tinha tido a experiência de participar da gestão de uma prefeitura, no caso, a prefeitura de São Paulo, e eu me interessei muito em entender, olhando a paisagem, o ambiente construído, olhando esses dados empíricos por que era tão diferente e por que nós, quando vamos elaborar a nossa legislação, a gente se inspira nessa realidade. Olhem isso. Por esse slide aqui, você diz o que é manutenção de matas florestal, o que é rural, uso rural, agrícola, e o que é uso urbano, o que é infraestrutura de transporte. Então, você lê a legislação de zoneamento nesses países, você não tem um metro quadrado sem uso, você não tem nada que escape de um regulamento, da regulamentação dada pela legislação de uso de ocupação do solo, de zoneamento, mas também de construção, de projeto e construção, o que nós chamamos de código de obras. E vamos ver, chegando no Brasil, o bairro da Gávea, com seus casarões, com piscinas, e fazendo limítrofe com a Rocinha. Então, nós temos aqui a nossa realidade, uma realidade em que apenas parte dela é regulada pela legislação. Apenas parte dela segue esse conjunto enorme de posturas sobre o ambiente construído. Enorme. Não estou falando apenas da legislação de uso, ocupação do solo, do zoneamento e dos códigos de edificações. Estou falando, inclusive, de toda a legislação ambiental, de todas as posturas na área do saneamento, por exemplo. E é interessante verificar, eu tive essa experiência em Joanesburgo, na África do Sul, como é que as favelas, bem situadas, como é o caso dessa, ela tem início em uma área relativamente invisível. O início dela é escondido. e depois ela extravasa, explode. Nem todas as favelas no Brasil são tão bem situadas, como é o caso da Rocinha, e é o caso da Paraisópolis, aqui em São Paulo. São favelas gigantescas, bem situadas, relativamente muito próximas das áreas da oferta de empregos. Nós temos um número muito grande de empregadas domésticas, empregados também domésticos, mas a maior parte são mulheres, e com essa vantagem da localização da Rocinha de Paraisópolis, de estarem muito próximas da oferta de empregos nesses bairros de alta renda, como é o caso do Morumbi, aqui no caso. Mas é importante a gente perceber que as favelas, elas, na verdade, existe um pouco a ideia de que a exclusão social nas nossas cidades se dão apenas pelas favelas, pela forma das favelas. E não é verdade. Nós vamos entrar aqui numa conversa que realmente é central no estudo do processo de urbanização na periferia do capitalismo. A maior parte dos domicílios no Brasil urbano não tem acesso nem ao mercado imobiliário formal e nem às políticas públicas de moradia. A maior parte, portanto, dessas moradias, elas são produzidas pelos próprios moradores. Aqui vocês estão vendo um gráfico que eu fiz, quer dizer, um gráfico de rendas do Brasil, do censo de 2000. Foi uma pesquisa que eu fiz no ano de 2000 e fui fazer um... tentar entender qual era a porcentagem da população brasileira que tinha acesso ao financiamento para a compra de moradia. Como vocês sabem, é muito difícil você acessar um financiamento à moradia sem ter ou uma renda alta ou alguma herança, alguma poupança. E, no Brasil, nesse período, apenas quem ganhava acima de 10 salários mínimos na cidade de São Paulo tinha acesso a um financiamento privado para comprar uma moradia no mercado formal. E nós tínhamos, como vocês veem aí, 92% do déficit localizado numa... nas faixas situadas abaixo de 5 salários mínimos de renda familiar. Recentemente, eu tive num evento onde havia um corretor de imóveis populares e ele me disse que, atualmente, para comprar um apartamento usado, popular, você precisa de 8 salários mínimos de renda para ter aprovado um pedido de financiamento. Então, isso fica muito claro para mostrar o quanto o mercado imobiliário formal, esse mercado de corte capitalista, exclui. E, evidentemente, esse mercado que é excludente, ele também conforma a produção do espaço de exclusão. é muito importante isso, não é? É importante saber qual é o acesso que as famílias têm ao mercado formal para entender o tamanho da exclusão. Então, nós estamos trabalhando com regra e não exceção na exclusão. claro, eu poderia ter políticas públicas, mas, quando você tem a maior parte da população, se você pegar municípios da periferia metropolitana, isso pode chegar em 80%, em alguns casos que eu tive experiência, a Nanindeua, ali na região metropolitana de Belém, por exemplo, você tem mais de 80% da população fora do mercado. E, realmente, imaginar, mesmo se nós tivéssemos políticas públicas muito fortes, democráticas, na área de habitação, seria muito difícil um Estado capitalista dar conta disso tudo, um Estado onde a terra é propriedade privada. Como eu dizia aqui, vamos conversar um pouco sobre esse slide, esse slide mostra o início de um loteamento clandestino. A regra, a maior parte da população que não tem acesso ao mercado formal, ela se encaixa aqui numa espécie de um mercado ilegal ou informal. Um mercado que está cada vez mais nas mãos da milícia e do crime organizado no Brasil todo. Eu pude ver isso em todas as áreas no Brasil, no norte, constatar e vou mostrar para vocês daqui a pouco a bibliografia onde é que a gente encontra dados sobre isso recentes. Mas, então, por que estou dizendo que não é a ocupação, o formato das favelas não é a ocupação, não é a regra e é o loteamento informal. Percebam aqui nesse slide que nós temos até áreas de favela. Pela morfologia é fácil a gente perceber que se trata de um parcelamento do solo onde as ruas, inclusive, que é uma virtude, foram abertas de acordo com as curvas de nível do terreno. Isso é interessante, isso nem sempre acontece. E nós temos aí claramente uma abertura de ruas e divisão por lotes. Esse tipo de loteamento pode ter sido até aprovada num primeiro passo, mas é evidente que a produção desse espaço não obedeceu à lei de parcelamento dos solos, à lei federal de parcelamento dos solos, que exige 30% da gleba em áreas institucionais, áreas verdes, e também certas áreas não podem ser loteadas pela extrema declividade. Bom, isso vai longe, né, gente? Então, na medida que a maior parte da população está excluída do mercado e está excluída das políticas públicas, quando é que nós tivemos políticas públicas importantes na área de, do ponto de vista quantitativo, eu diria, com o BNH, Banco Nacional de Habitação e Sistema Nacional de Habitação, na segunda metade dos anos 70, e com o programa Minha Casa Minha Vida a partir de 2009, 2008, 2009, até 2018, por aí. Em ambas as ocasiões, nós tivemos produção de mais de 4 milhões de moradias, sendo que no programa Minha Casa Minha Vida, a maior parte dessa produção, da produção que chegou à população de zero a três salários mínimos, teve um forte subsídio. Mas isso não impediu, depois nós podemos falar que em ambos os períodos de produção intensa de moradias pelo governo federal, financiadas pelo governo federal, por um fundo semipúblico, FGTS, SBPE e outros fundos, você tem uma política fundiária muito equivocada e que incidiu num retrocesso das cidades no Brasil por conta de uma ampliação do perímetro urbano por conta de dispersão urbanística. Na nossa próxima aula nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre isso. Aqui vocês estão vendo a ocupação de uma área de mangue e nós vamos falar do quanto o meio ambiente é agredido por essa questão estrutural de exclusão da maior parte da população brasileira, do mercado formal e das políticas públicas. Os mangues são incubadoras da vida marinha, eles têm um papel muito importante na reprodução da vida marinha e, no entanto, nós temos em todo o litoral do Brasil essa situação. E uma das coisas que mais me comove, me balança, me entristece, na verdade, é perceber que, dentre essas áreas ambientalmente frágeis que são ocupadas pela população que não tem alternativa, estão os nossos mananciais de água. Nós temos duas represas ao sul da metrópole paulistana, Billings e Guarapiranga, numa área de mata atlântica, elas são do início do século passado, elas são fundamentais para a segurança hídrica de uma metrópole que tem uma população equivalente a duas vezes a população de Portugal. no entanto, essas áreas que deveriam estar ou protegidas com as matas, especialmente as áreas lindeiras que precisam formar o que se chama de buffer, uma zona de proteção mesmo da água, do reservatório, ou uma ocupação de baixíssima densidade, para você ter a proteção desse reservatório, acaba sendo loteado, como vocês veem, esses loteamentos que chegam nas áreas lindeiras do reservatório, promovendo assoreamento, promovendo a poluição por resíduos sólidos, carregados pelas chuvas, não há nenhum anteparo, promovendo a poluição por esgoto, enfim, isso é um desperdício bárbaro, isso é um problema de saúde, isso é um problema de saneamento, isso é um problema ambiental, e numa situação de crise hídrica, ele se torna muito mais grave, não é? E outra ocorrência, isso aqui também é São Paulo, eu estou usando essas fotos não como fato, mas como conceito, não é? O reservatório não está sendo ocupado apenas em São Paulo, eu vi isso em várias cidades do Brasil, o desmatamento, como vocês estão vendo aqui, não é? Que torna, é um tipo de ocupação invisível para quem anda pela cidade, também não é absolutamente uma questão pontual desse lugar específico que eu peguei, e aqui também a gente percebe a produção de área de risco, essa ocupação sem lei, sem arquiteto, sem engenheiro, nós vamos falar disso, promove não só uma predação ambiental e humana, evidentemente, mas áreas de risco, de desmoronamento com mortes frequentes. uma outra, um outro impacto que essa ocupação que não leva em consideração o plano diretor, a lei de zoneamento, o código de obras, ou, enfim, a lei de parcelamento do solo, a legislação ambiental, ela ocorre por conta da impossibilidade de você retirar todo o lixo dessas comunidades, dessas favelas. Eu dei uma consultoria alguns anos atrás para uma entidade do Rio de Janeiro sobre como é que a gente podia evitar que os resíduos sólidos chegassem na água da Baía da Guanabara e verificamos que o problema era da impossibilidade da entrada do caminhão de coleta de lixo em muitas das favelas e muitas delas situadas em beiras de córrego como vocês veem aqui. Vou mostrar um lixo que vai para os cursos da água e que acaba sendo levado para a Bahia, para a água do mar. Bom, e finalmente nós temos também nas políticas públicas, nós vamos poder falar isso melhor na aula que vem, uma falta também de controle sobre a especulação fundiária, sobre uma falta de aplicação da legislação, da função social da propriedade, nós temos a falta de efetividade de planos diretores, de leis de uso e ocupação do solo, mas isso diz respeito a políticas públicas, como nós tivemos, como eu disse, em duas ocasiões na história recente do Brasil. Bom, o importante, então, é perceber a nossa condição estrutural. Não faltam leis e não faltam planos. Hoje mesmo eu participei de um evento e é muito interessante ouvir muitos dos urbanistas, não apenas arquitetos, discorrerem sobre a importância do plano diretor, a importância da regulação de uso e ocupação do solo. Mas não é por falta de planos que nós estamos vivendo essa situação, não é por falta de leis, nós temos uma das leis mais festejadas do mundo, que é o Estatuto da Cidade, que é maravilhoso, com instrumentos que dariam, se aplicados, para resolver todos os nossos problemas. o que nós temos de fato é uma gigantesca ilegalidade na ocupação da terra e na produção da moradia, que está, ela tem a ver com o barateamento da força de trabalho durante o processo de industrialização no Brasil. O Brasil se industrializou e se urbanizou no século 20, começa o século com 10% da população nas cidades, nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula, e termina o século 20 com 80% da população das cidades. Nós estamos falando atualmente em mais de 160 milhões de pessoas morando nas cidades brasileiras, um número muito grande diante, por exemplo, de qualquer país da Europa. E essa vinda dessa população do campo para a cidade, esse assentamento na cidade se deu sem mercado, sem Estado, por esforço e trabalho dessa força de trabalho que migrou do campo para a cidade. e ela migrou não foi por falta de terras que nós não fizemos a reforma agrária no Brasil. O Brasil é um país com abundância de terras. Mas aí é que está uma chave para entender tudo isso. a libertação a libertação dos escravos e essa população que morava no campo veio para a cidade porque na nossa história houve um cuidado e a impossibilidade do acesso dessa população à terra, a terra formal, a terra legalizada. Até hoje a população do campo não tem acesso à terra. Isso vai ser objeto da nossa próxima aula, o nó da terra. A terra é um nó nas relações sociais no Brasil. Então, essa população vem para a cidade num período em que o Brasil se industrializava a taxas de um crescimento econômico a taxas de 7% ao ano, 1940, 1980, e a força de trabalho não ganhava o suficiente para comprar uma casa no mercado. Uma industrialização dos baixos salários, como chamou Chico de Oliveira, e uma urbanização dos baixos salários, como eu chamei. O que é muito importante perceber, lembrem os slides que eu mostrei da Holanda e da Suíça, é que há uma falta de controle sobre o ambiente construído ou sobre uso e ocupação do solo, apesar da existência de planos e leis. É muito contraditório conviver com isso. O judiciário, o Ministério Público, os gestores, as câmaras municipais, tudo se passa debaixo do nosso nariz. Mas é invisível esse processo gigantesco. Vejam, nós temos regras detalhadas e um poderoso aparato legal. Eu disse, sempre disse, uma burocracia exagerada na aprovação de projetos nas prefeituras. Eu nunca me esqueço, quando eu falei isso, que disseram, não, você é neoliberal, está criticando o Estado e a aprovação de projetos, mas eu lembrei que no Código de Obras de São Paulo, quando eu fui secretária de Habitação em São Paulo, nós mudamos o Código de Obras. Sim, fizemos uma simplificação relativa, não ficou muito simplificado, não, porque ele definia, inclusive, o tamanho do degrau da escada no interior da moradia ou da edificação. Então, essas regras detalhadas, elas convivem com fragilidade operacional, elas convivem com total flexibilidade na produção da maior parte do ambiente construído, onde vive a população brasileira. Leis avançadas e prestigiosos planos urbanos, discurso longe da realidade. Plano diretor se torna, dessa forma, uma ferramenta ideológica, voltada para uma parte da cidade. e aí nós temos padrões importados e nós temos o que eu chamei inspirada no meu amigo Roberto Schwartz, grande pensador brasileiro, as ideias fora do lugar. Ideias inspiradas naquela realidade que vocês viram lá no começo dessa nossa aula, onde cada metro quadrado é controlado, ou é rural ou é urbano. E se é urbano, tem que seguir um conjunto enorme de regras, as ideias fora do lugar. E eu apresentei esse no meu concurso de livre docência, eu tinha na banca o Chico de Oliveira e eu apresentei as ideias fora do lugar, que são esses slides que eu estou mostrando a vocês, e ele me falou, mas você também tem aí um lugar fora das ideias. Ou seja, se nós temos as ideias fora do lugar, que são os nossos bairros regulados por toda a legislação, nós temos também um lugar para o qual não existe lei, para o qual não existem planos. Tudo bem, vamos lá, nós conseguimos avançar, por exemplo, com a ex ou zeis, áreas de interesse social. Mas olhem no Brasil inteiro, a baixa efetividade da aplicação de zeis. O meu amigo Renato Pequeno, professor da Universidade Federal do Ceará, me mostrou lá em Fortaleza um conjunto de prédios muito emergentes, ele falou, está sobre zeis. Aqui em São Paulo, nós temos um templo da Igreja Universal sobre zeis. Mas a maior parte das zeis não são aplicadas, as zeis previstas nos planos diretores. E nós temos, então, também essa cultura patrimonialista, que é a privatização do Estado, que é o que permite também esse discurso distante da prática. Leis avançadas que não são aplicadas ou são aplicadas de acordo com as circunstâncias. E aí nós temos a universalização da política do favor, o arbítrio diante de tamanha contradição. Uma legislação que não se articula e não dialoga com uma realidade, com grande parte da nossa realidade. E é importante reafirmar que nós estamos falando de exceção e não de regra. Olhem aqui, a exceção é mais regra do que exceção e a regra é mais exceção do que regra. uma frase do Brecht, Bertolt de Brecht. Agora, o que é importante também levar em consideração é que esse tipo de assentamento, esses assentamentos informais, levam, como eu mostrei, à insustentabilidade urbana e ambiental, mas é preciso lembrar que a ocupação de APPs, áreas de proteção permanente, beiras de córrego, a ocupação de áreas de mangue, a ocupação de áreas de proteção dos mananciais, são áreas que sobram e que não interessam ao mercado imobiliário. Por quê? Por causa da legislação que incide. Para você ocupar formalmente, você tem que ter a propriedade da terra e ocupar de acordo com a legislação. Isso não interessa ao mercado. E a maior parte da população que não tem acesso ao mercado e às políticas públicas ocupam áreas ambientalmente frágeis e inadequadas à ocupação humana por conta de que são as áreas que sobram. A invasão é alternativa para a força de trabalho. A invasão não é resultado de líderes subversivos, mas fruto de um processo que exclui, fruto da falta de alternativas. Eu pus aqui lembrar que a moradia é uma necessidade inescapável. Todo mundo tem que morar em algum lugar. Então, se você não tem acesso pelas políticas públicas e pelo mercado, você não tem outra alternativa se não ocupar um espaço. Ocupar ilegalmente, comprar a partir de um loteamento ilegal. Não é? e é notável como a vítima se torna ré, porque há um profundo preconceito em toda a nossa mídia do mainstream, a grande mídia, com a população que ocupa. e se houver e quantos processos, com a maior tranquilidade, se dá o despejo dessa população que não tem alternativa. Então, eu quero tirar uma conclusão que está colocada no final desse slide, não é norma legal, mas lei de mercado que orienta a ocupação do solo urbano. Lei de mercado. A terra, não determinada a terra, não interessa ao mercado. E é a terra que sobra. Mas, muitas vezes, é terra que não interessa ao mercado, porque é terra protegida ambientalmente por lei. e outra conclusão que eu quero tirar é que, ao mesmo tempo, essa força de trabalho informal, informal como força de trabalho e informal no assentamento urbano, ela é mercado de consumo para as transnacionais. No Ornitorrinco, que é o livro que o Chico de Oliveira escreveu. Primeiro ele escreveu O Desigual Combinado, depois nós vamos conversar um pouco sobre isso, depois ele escreveu O Ornitorrinco, que é uma força de trabalho que não chegou a ser incluída do ponto de vista dos direitos trabalhistas, parte dela, que nós tivemos um operariado forte durante as décadas de industrialização. Mas parte, hoje, é metade da força de trabalho, está na informalidade ou no desemprego, hoje, 2021. Mas ela é mercado de consumo, por exemplo, do smartphone, por exemplo, da TV a cabo. Ela não tem esgoto, ela não tem banheiro, esgoto é 100 milhões de pessoas no Brasil, não tem coletado esgoto. Sem banheiro é um número enorme. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei os dados do IBGE, eram 5 milhões de domicílios. o CAO, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, está fazendo um trabalho maravilhoso com a TIS, Assistência Técnica e Habitação do Interesse Social, em convênio com as prefeituras para fazer projeto e construção de banheiros nas casas onde não tem banheiro no Rio Grande do Sul. vocês imaginem como é que isso acontece no Norte e no Nordeste, que são áreas com muito mais, com condição de vida muito mais precária do que Sul e Sudeste. E sem transporte também, com essa expansão periférica que é onde a população consegue morar, na cidade dispersa, na cidade em que o mercado imobiliário expulsa essa grande parte da população para as periferias e para essas áreas ambientalmente frágeis. Então, vamos retomar a ideia da diferença estrutural entre a urbanização nos países da periferia do capitalismo e a urbanização que inspira os nossos planos, as nossas leis, o nosso urbanismo e a nossa arquitetura, que é o urbanismo modernista. Nos países centrais houve reforma fundiária que assegurou um mercado amplo, especialmente durante o welfare state. agora nós estamos vendo também crise nos países centrais, como aconteceu recentemente em Berlim, onde houve um plebiscito sobre o aumento dos aluguéis. E lá, nos países do capitalismo central, quando a habitação é produzida, existe um subsídio para quem não tem condições de entrar no mercado. mais ou menos 20% da população. Eu tive um período de professor visitante no Canadá e era mais ou menos 30% da população que recebia subsídio público para poder entrar no mercado de moradia. no Brasil, frequentemente, nós temos 70% da população fora do mercado. É uma taxa que varia de acordo com a cidade, com o tamanho, com o histórico, com a economia, e varia muito de acordo com a região em que ela está inserida no Brasil. e varia também se é região metropolitana ou se é uma cidade de porte médio. Portanto, nós estamos falando de assentamentos ilegais que não contaram com a participação de arquitetos. O nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo divulgou que 85% das edificações no Brasil são feitas sem arquitetos. Então, sem arquitetos, sem engenheiro, sem financiamento público ou privado, sem código de obras, sem indústria da construção, com exceção dos materiais de construção, que esse mercado da autoconstrução, esse mercado informal, ele é muito importante para a indústria de materiais de construção, sem leis urbanas, sem Estado ou governo e sem advogados, cortes ou tribunais para solução de conflitos. Eu sugiro para quem não viu ainda o filme documentário O Fim de Semana que eu produzi em 1975. Até hoje ele é visto, até hoje ele é atual, parece incrível, que traz o fim de semana da classe trabalhadora, construindo suas casas aos poucos nesses bairros periféricos. E é importante levar em consideração a fonte real da violência, que é o vazio deixado pelo Estado nesses bairros. E esse vazio é ocupado por um poder alternativo. A pesquisa mais recente que eu vi sobre isso, que é impressionante, é uma pesquisa do núcleo GENE da Universidade Federal Fluminense, denominada O Uso da Força Estatal Mercado Imobiliário e Grupos Armados, que é deste ano, 2021, que mostra uma articulação entre o poder público local e esses grupos que estão se beneficiando da produção de imóveis, inclusive para a classe média, porque, inclusive, em muitas das nossas cidades, a classe média não consegue entrar no mercado imobiliário formal. Se você pensar num bancário, num professor de escola pública, é impossível você chegar na compra, é impossível, inclusive, estou falando muito de compra, mas nós tivemos um aumento muito forte dos aluguéis nos últimos dez anos também. Opa, voltei para trás. Bom, e aí vamos insistir que os leis e os planos que não têm efetividade prática acabam ganhando uma função ideológica. o professor Flávio Vilaça escreveu sobre isso. Leis e planos não garantem ordenamento territorial quando persiste um quadro de fratura social, econômica e cultural de um lado e um mercado para poucos do outro, um mercado restrito a uma minoria da população brasileira. A legislação urbana, especialmente o zoneamento inspirado nas cidades dos países capitalistas centrais, dialogam quase que exclusivamente com o mercado formal. Ao ignorar aspectos estruturais dessa realidade, leis e planos tornam-se instrumentos ideológicos de dominação e são fundamentais para a construção da cidade fraturada. O plano discurso, por exemplo. O quanto esses planos e essa legislação nos ocupam? O quanto tudo isso ocupa as nossas instituições legislativo, executivo, judiciário, sistema de justiça? generalização da ilegalidade e da precariedade estruturais necessários para um processo de acumulação que tem especificidade. Metrópole na periferia do capitalismo ou cidade na periferia do capitalismo que tem especificidade. E é importante que o universo da moradia precária é estratégico para denunciar o conjunto da produção da cidade no capitalismo periférico e, por meio dela, denunciar também as especificidades desse processo de acumulação. Um mercado formal restrito que ignora a grande maioria da população. Uma taxa de lucro fortemente baseada na renda fundiária. Uma força de trabalho barata que, excluída do mercado formal e das políticas públicas, produz boa parte da cidade com suas próprias mãos e suas próprias regras. Enfim, o objeto é a cidade dos baixos salários e da informalidade estrutural. como explicar o descolamento entre lei e realidade? Leis avançadas para uma realidade atrasada. Como é que isso passa longe de um debate que torne isso transparente? Como explicar o desconhecimento institucional que encobre tal fratura social, territorial, ambiental e jurídica? Como se sustenta a representação ideológica da cidade minoritária sobre a cidade real? Flávio Vila se acostumava a dizer que a cidade formal é a cidade e o resto é o resto é periferia é favela são as comunidades como é que se chama hoje? São as camadas vulneráveis vamos recorrer a um conjunto a uma bibliografia um conjunto de autores que trouxe uma contribuição fundamental para a gente entender o Brasil os intérpretes da formação nacional os intérpretes do Brasil o primeiro deles que eu cito aqui é o Roberto Schwartz que cunhou as ideias fora do lugar baseado no fato de que no século 19 a escravidão era nexo central da relação produtiva mas não era nexo central da ideologia e ele apontou o caráter ornamental do saber e da cultura você tem toda uma cultura que se desenvolve em torno das ideias europeias modernos e liberais no contexto da escravidão e do favor e nós vamos perceber que tem nessa situação de fratura institucional o quanto o arbítrio e o favor são mediações universais no nosso caso isso aqui também chama atenção Roberto Schwartz generalização do débito político você fica dependente você é informal ilegal você está precisando de imposto de saúde está precisando de uma ponte para atravessar um córrego ou uma ambulância que vá atender a certas emergências no bairro você é dependente de um débito político do arbítrio da exceção do favor como mediação universal nós não estamos falando em direitos nós estamos falando em favor até porque a nossa legislação ela garante direitos a constituição de 88 garante o direito à saúde o direito à moradia o direito ao transporte e ela prevê a função social da propriedade que o estatuto da cidade regulamentou outra ideia chave para entender o Brasil nós devemos a Sérgio Buarque de Holanda daqui a pouco eu vou ler uma frase dele aqui para vocês entenderem de onde vem a ideia do deslocamento entre a retórica e o real gente eu sempre digo quanto é importante a universidade fazer prática de extensão universitária mergulhar na realidade brasileira para discutir não precisa nem sempre discutir soluções entender a dimensão desses problemas que nós estamos colocando e vamos em frente Floresta Fernandes José de Souza Martins trazem aí essa o que eles fazem uma síntese na modernização do atraso ou na ideia de ruptura e continuidade quando você tem a independência quando você tem a libertação dos escravos quando você tem a lei de terras é uma ruptura mas é uma continuidade não é? Outra outra dessas hashtags tão inspiradas não é? vem da Maria da Conceição Tavares e José Luiz Fiore a modernização conservadora o Brasil se moderniza sem abandonar essa prisão de uma elite branca de raízes escravistas a modernização conservadora sem a revolução burguesa que nós tivemos nos países do capitalismo central ou o Celso Furtado lembra contemporaneidade defasagem nós temos a modernidade mas nós convivendo com o atraso o mimetismo cultural a pobreza das ideias operacionais nós vamos depois citar uma frase do Furtado a reposição permanente das ideias falta de acúmulo de conhecimento e de experiência a minha vida é uma prova disso quantas vezes a gente já desenhou a política de desenvolvimento urbano no Brasil a última vez eu pessoalmente coordenei no Ministério das Cidades uma política nacional de desenvolvimento urbano e cai no esquecimento a um solapamento da memória isso é impressionante o que um arquiteto modernista fez na Europa é muito mais lembrado do que qualquer coisa que nós fizemos no Brasil de exitoso de importante e depois o Chico de Oliveira mais recentemente do que esses autores trouxe a ideia do desigual combinado ou seja o moderno e o atrasado imbricados e constituindo a nossa especificidade vamos ler então essas frases é é primeiro lugar quem são antes de ler as frases aí dos do Sérgio Buarque do Celso Furtado nós vamos lembrar vocês e dar essa bibliografia né que a Utilha Arantes e o Paulo Arantes escreveram um livro Sentimentos da Dialética que fala desses estudiosos da formação nacional e eles e fala da obsessão desses estudiosos pelo tema da formação nacional porque o Brasil é como é formação do Brasil contemporâneo do Caio Prado Júnior formação econômica do Brasil do Celso Furtado formação do patronato brasileiro do Raimundo Faoro formação da literatura brasileira do Antônio Cândido raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda entre outros obsessão em explicar o Brasil no contexto do capitalismo internacional obras que explicaram o Brasil aos brasileiros vamos em frente veja aqui que incrível essa frase do Sérgio Buarque de Holanda ainda ainda quando se punham a legiferar ou a cuidar de organizações e coisas práticas nossos homens de ideias eram em geral puros homens de palavras e livros não saiam de si mesmos de seus sonhos e imaginações tudo assim conspirava para a fabricação de uma realidade artificiosa e livresca onde nossa vida verdadeira morria asfixiada gente eu tenho participado inclusive atualmente de tantos debates em que as pessoas começam a debater pelo texto da lei pelo texto do plano diretor e não pela realidade ou inclusive pela aplicação desse plano diretor parte do texto nós é impressionante o conhecimento técnico que as pessoas tem é impressionante como elas sabem o que deve ser feito mas a nossa vida verdadeira morre asfixiada de falta de atenção olha isso também do furtado que vai na mesma linha a participação direta e indireta que durante 15 anos tive na formação de políticas convenceu-me de que nossa debilidade maior está na pobreza das ideias operacionais olha aí a prática de novo a esse vazio se deve que a atividade política tenda a organizar-se em torno de esquemas importados os mais disparatados smart cities cada hora nós temos uma objetivos de desenvolvimento do milênio objetivos de desenvolvimento sustentáveis não é que não seja importante uma campanha internacional unificada de gestão e de planejamento mas é preciso fazer o balanço daquilo que nós fizemos e não funcionou é preciso fazer essa crítica o vilança ele lembra do planejamento modernista no Brasil foi sob a égide do embelezamento que nasceu o planejamento urbano brasileiro a inspiração era fundamentalmente europeia marcadamente francesa a partir de 30 surge entra na esfera do planejamento a questão dos problemas urbanos e quando chegam as questões sociais o plano não se implementa mais e alguns são feitos no exterior vale a pena ler o livro do vilança e esse aqui é a minha frase claro que eu não sou tão importante quanto esses autores mas para citar as ideias fora do lugar bom diante disso tudo o que eu queria dizer é que a experiência internacional é importante não é verdade que ela não interessa mas a nossa experiência a nossa memória o conhecimento da nossa realidade é absolutamente indispensável nós precisamos tomar cuidado com as ideias fora do lugar e nós precisamos também nos atualizarmos com toda essa história nos atualizarmos em relação à conjuntura internacional e desenhar o nosso futuro um novo projeto para as cidades do Brasil fundamental no eu e nós Tchau, tchau.